O sol está rachando por aqui, sabe onde eu estou? Em Jacuí, na plantação de figo do seu Zezinho. Olha só a beleza que está a lavoura dele. O seu Zezinho é o nosso fornecedor de figo. Que beleza que está a lavoura. Embaixo da sombra, deixa eu mostrar o figo. O sol está muito forte, né? Então, não está dando nem para ver direito os figos. Está dando reflexo. Está uma beleza. E aí, seu Zezinho? Dá um oi para os seguidores. Está bonito os figos, não está, seu Zezinho? Está muito bonito. Quanto tempo o senhor trabalha com figo? A lavoura é muito bem cuidada. Conta para nós quanto tempo o senhor trabalha com figo. Tem 10 anos. 10 anos. 10 anos que a gente tem. Está bonito, né? Muito bonito os figos. Olha aqui que beleza. Com prazer. Com prazer mesmo. E até um hobby para mim, mexer com essa... Comecei a plantar figo. E comecei plantando 2 mil pés. Ah. Né? Então agora a gente está expandindo mais. Isso é muito bom, né? Né? Hoje a gente tem mais ou menos aí uns... Entre os dois sítios aí uns 14 mil pés. 14 mil pés de figo? Mais ou menos, é. E está tudo em produção. Tudo em produção. É. E isso é... Está linda a lavoura. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Muito bonita. E... 10 anos plantando figo. O que é que o senhor chegou à conclusão de ter essa cultura? De trabalhar com figo? Boa. Você tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Ferrugem. Com ferrugem. Isso aqui se você deixar tomar a lavoura, essa aqui aí acaba com ferrugem. Destrói tudo. Não produz, né? Hum. Então a gente tem que manter um tratamento com sequência mesmo. Para cuidar para ter figo bom assim, ó. É, para ter figo bom. Figo bonito, né? Deixa eu mostrar aqui. E adubação, né? A adubação também é importante, né? É importante. O Denilson aí é... Ele trabalha com a gente desde que começou. Hum. Ele é bom. Ele é expert em cultivo de figo.